Muito bem, seja bem-vindo. Esse é mais um vídeo da nossa série Mandando a Real aqui do nosso canal do YouTube. Eu sou o Fábio Figueiredo, lá de como o pessoal me conhece na internet, sou analista da Messem do Alvo. E nesse vídeo eu quero compartilhar aqui um pensamento rápido que eu tive e um conceito que eu acredito que eu não tenha compartilhado com toda a nossa audiência, que é o chamado viés de retrospectiva e como esse viés pode impactar as nossas operações. Você provavelmente já deve ter passado pela experiência de ter observado um gráfico no passado e ter pensado da seguinte forma. Nossa, que sinal claríssimo! Como é que eu não entrei naquele sinal, mas foi tão limpo, tão claro. É óbvio que o mercado ia fazer esse movimento de alta tão forte como fez, por exemplo, agora, em janeiro de 2018. Ou melhor, mas como que eu fui entrar nesse sinal? Estava tão claro, era óbvio que ia falhar. E aí a sua mente começa a pegar os sinais que corroboram a sua não entrada naquele papel. Óbvio que você entrou naquele papel. No momento em que você entrou, você não sabia que iria ser estopado ou que iria para o lucro, mas depois parece tudo tão previsível, tudo tão fácil. Pois bem, esse é o viés de retrospectiva. Ele foi documentado pelo Daniel Kahneman, no livro Rápido e Devagar. E a gente, nós seres humanos, não somente você e eu, mas principalmente os traders, esse viés é muito fácil de acontecer. E qual é o grande problema dele? O grande problema dele é que a gente acaba minimizando aqueles motivos que nos fariam acreditar ao contrário. E maximizando os motivos que reforçam aquela ideia. Por exemplo, vamos colocar aqui um gráfico do Ibovespa. Então, nós temos aqui o gráfico do Ibov, gráfico diário. E aí, agora que o mercado fez esse movimento de alta em 2017, 15%, muitos pensam, mas é óbvio que o mercado fez esse movimento, estava tão claro. Era só comprar aqui. Pois bem, só que lá no dia que o mercado fez esse movimento, esse rompimento, o que nós tínhamos? Tínhamos um sinal de compra? Sem dúvida, tínhamos. Mas, o indivíduo que é contaminado pelo viés de retrospectivo, ele minimiza os efeitos que fariam ele dizer não para aquele sinal. E quantos eventos nós tínhamos? Nós tínhamos o mercado testando uma zona de resistência, nós tínhamos um volume baixo, nós tínhamos a proximidade do fim do ano. Ou seja, eram infinitos sinais que não nos fariam depositar tanta confiança naquele sinal. É óbvio que agora que o mercado fez o movimento, aquele movimento parece ter sido o mais claro possível. Então, nós como traders, a gente tem que, número um, identificar os nossos viés cognitivos, que são vários. Eu digo que são defeitos nossos quanto seres humanos, que no passado nos ajudaram a sobreviver e que hoje nos atrapalham. A gente não consegue zerar esses efeitos, mas a gente consegue identificar quando eles estão ativos. Então, o trader passa muito por esse desafio de não deixar o viés de retrospectiva impactar as suas decisões, principalmente as futuras. E o grande problema do viés de retrospectiva é que a gente não aprende com os nossos erros. Exatamente. A gente não aprende com os nossos erros. Porque no passado parecia tudo tão simples, tudo tão claro. Era tudo tão previsível, tão simples de acontecer. Só que o grande problema é o que vai acontecer daqui pra frente. O que vai acontecer daqui pra frente? O mercado vai subir ou vai cair? Então, simulemos o seguinte. Imagine que o mercado caia. Aí os indivíduos vão dizer, nossa, era um sinal claríssimo de queda do mercado. Tinha o fechou fora, fechou dentro. O IFR estava não sei aonde. Tinha a Bambi, tinha aquilo, tinha aquele outro. Agora, se o mercado falhar, se o sinal falhar, aparecerão diversos outros sinais. Ah, mas a tendência era forte e de alta. O mercado não estava distante da média o suficiente. Entende onde eu quero chegar? É algo muito sutil. Então, o modo de a gente inevitavelmente minimizar o efeito de viés de retrospectiva é ter uma abordagem objetiva para operar. É criar um modelo, ter uma forma de operar que vai te oferecer sinais. Algo que seja objetivo, quantificável, que você no futuro possa fazer as alterações baseadas nas estatísticas do modelo. Naquilo que realmente aconteceu e não naquilo que a sua mente acredita que aconteceu. Certo? Então, esse foi um vídeo curtinho aqui do nosso canal. Quero te convidar a se inscrever no nosso canal caso você goste desse tipo de conteúdo. Tem uma playlist aqui específica sobre esse tema que eu batizei de Mandanda Real onde eu trago assuntos offline. E se você quiser nos acompanhar online, periodicamente a gente está ao vivo. Passa a se inscrever no nosso canal. Entra no nosso site, messainoalvo.com.br onde tem um monte de conteúdo gratuito. Tenho certeza que você vai gostar também. Caso esse tipo de conteúdo faça sentido para você, mais uma vez então, divulgue para um amigo, inscreve-se no canal, like no vídeo, aquela história toda. E a gente se vê no próximo vídeo. Agora você já sabendo de como o viés de retrospectiva pode te afetar e como você deve se defender dele. Fechado? Tudo de bom. Até mais.